Estão escorrendo de fogo e indicando que você gosta e manda esse capeta sair daí. Aí eu falava, meu Deus tem força. Ela falou, não, mas Deus vai te dar força. E pra um igual que o Senhor Jesus aqui estamos, né? Agradecer a Deus, depois a todos os irmãos que oraram pra gente, pra que acontecesse, né? Graças a Deus deu certo. Quai, seu app de vídeos curtos.